Olha o comprimento desses animais, olha o tamanho disso aqui gente, pensa, black, coisa top, e esse aqui, olha, dá uma olhada, que animal, capa de revista, olha esse daqui, olha a musculatura desse animal, olha isso, olha só, vamos lá perto? Olha, animais registrados, animais lindos da Granja Peru dos Suínos. Olá, tarde meus amigos, e aqui estamos no expositor da Granja Peru dos Suínos, e agora eu vou mostrar para vocês, olha, machos testados, lindíssimos, que estão disponíveis aqui na Granja Peru. Vocês sempre pedem para ver o que tem disponível, então, vou mostrar agora, hein, esses machos estão à pronta entrega para retirada ou entrega da Granja Peru dos Suínos. Dá uma olhada, vou mostrar mais de perto para vocês. Agora com foco só nos animais, de pertinho para vocês, hein, dá uma olhada. Olha isso, olha isso. Vamos, vamos para lá, vamos para lá. É, você quer ir para a Granja deles, não quer ir não? Aham, fala, eu quero ir, pessoal. É o Chugatinho, o Chugatinho da Peru. Ó. Qualidade genética, vocês encontram aqui, hein, animais disponíveis. Ó. Ó. Ó.